Salmo 7 Deus defende o justo contra o ímpio Senhor Deus meu, em Ti me refugio Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me Para que ninguém como leão me arrebate Despidaçando-me, não havendo quem me livre Senhor meu Deus, se eu fiz o de que me culpam Se nas minhas mãos há iniquidade Se paguei com o mal a quem estava em paz comigo Eu que poupei aquele que sem razão me oprimia Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a Espezim no chão a minha vida E arraste no pó a minha glória Levanta-te, Senhor, na Tua indignação Mostra a Tua grandeza contra a fúria dos meus adversários E desperta-te em meu favor Segundo o juízo que designaste Reúnam-se ao redor de Ti os povos E por sobre eles remonta-te às alturas O Senhor julga os povos Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão E segundo a integridade que há em mim Cesse a malícia dos ímpios Mas estabelece Tu, ó justo Pois sondas a mente e o coração Ó justo Deus Deus é o meu escudo Ele salva os retos de coração Deus é justo, juiz Deus que sente indignação todos os dias Se o homem não se converter Afiará Deus a sua espada Já armou o arco, tem no pronto Para ele preparou já instrumentos de morte Preparou suas setas inflamadas Eis que o ímpio está com dores de iniquidade Concebeu a malícia e dá à luz a mentira Abre e aprofunda uma cova E cai nesse mesmo poço que faz A sua malícia lhe recai sobre a cabeça E sobre a própria mioleira Desce a sua violência Eu, porém, renderei graças ao Senhor Segundo a sua justiça E cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo Salmo 26 Apelo do justo Faz-me justiça, Senhor Pois tenho andado na minha integridade E confio no Senhor Sem vacilar Examina-me, Senhor E prova-me Sonda-me o coração e os pensamentos Pois a tua benignidade Tenho-a perante os olhos E tenho andado na tua verdade Não me tenho assentado com homens falsos E com os dissimuladores Não me associo Aborreço a súcia de malfeitores E com os ímpios Não me assento Lavo as mãos na inocência E assim andarei, Senhor Ao redor do teu altar Para entoar Com voz alta Os louvores E proclamar as tuas maravilhas Todas Eu amo, Senhor A habitação de tua casa E o lugar onde tua glória assiste E não colhas a minha alma Com a dos pecadores Nem a minha vida Com a dos homens sanguinários Em cujas mãos há crimes E cuja destra Está cheia de subornos Quanto a mim, porém Ando na minha integridade Livra-me E tem compaixão de mim O meu pé está firme Em terreno plano Nas congregações Vendirei o Senhor Salmo 27 Anelo pela presença de Deus O Senhor é a minha luz E a minha salvação De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm Para me destruir Meus opressores e inimigos Eles é que tropeçam e caem Ainda que um exército se acampe contra mim Não se atemorizará o meu coração E se estourar contra mim a guerra Ainda assim terei confiança Uma coisa peço ao Senhor E a buscarei Que eu possa morar na casa do Senhor Todos os dias da minha vida Para contemplar a beleza do Senhor E meditar no seu templo Pois no dia da adversidade Ele me ocultará no seu pavilhão No recôndido do seu tabernáculo Me acolherá Elevar-me-á sobre uma rocha Agora será exaltada a minha cabeça Acima dos inimigos que me cercam No seu tabernáculo Oferecerei sacrifício de júbilo Cantarei e salmodearei ao Senhor Ouve, Senhor, a minha voz Eu clamo Compadece-te de mim e responde-me Ao meu coração me ocorre Buscai a minha presença Buscarei, pois, Senhor, a tua presença Não me escondas, Senhor, a tua face Não rejeites com ira o teu certo Tu és o meu auxílio Não me recoses Nem me desampares Ó Deus da minha salvação Porque se meu pai e minha mãe Me desampararem O Senhor me acolherá Ensina-me, Senhor, o teu caminho E guia-me por vereda plana Por causa dos que me espreitam Não me deixes a vontade dos meus adversários Pois contra mim se levantam falsas testemunhas E os que só respiram crueldade Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes Espera pelo Senhor Tem bom ânimo E fortifique-se o teu coração Espera, pois, pelo Senhor Salmo 91 Sob a sombra do Altíssimo O que habita no esconderijo do Altíssimo E descansa à sombra do Onipotente Diz ao Senhor Meu refúgio e meu baluarte Deus meu, em quem confio Pois ele te livrará do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Cobrir-te-á com as suas penas E sob suas asas estarás seguro A sua verdade é pavês e escudo Não te assustarás do terror noturno Nem da seta que voa de dia Nem da peste que se propaga nas trevas Nem da mortandade que assola ao meio-dia Caiam mil ao teu lado E dez mil à tua direita Tu não serás atingido Somente com os teus olhos contemplarás E verás o castigo dos ímpios Pois disseste O Senhor é o meu refúgio Fizeste do Altíssimo a tua morada Nenhum mal te sucederá Praga nenhuma chegará à tua tenda Porque aos seus anjos Dará ordens a teu respeito Para que te guardem Em todos os teus caminhos Eles te sustentarão nas suas mãos Para não tropeçares em alguma pedra Pisarás o leão e a áspide Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente Porque a mim se apegou com amor Louvai ao Senhor Louvai ao Senhor vós todos os gentios Louvai-o todos os povos Porque muito grande é a sua misericórdia para conosco E a fidelidade do Senhor subsiste para sempre Aleluia Salmo 123 Solicitude por auxílio divino A ti que habitas nos céus Eleva os olhos Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores E os olhos da serva na mão de sua senhora Assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus Até que se compadeça de nós Tem misericórdia de nós, Senhor Tem misericórdia Pois estamos sobremodo fartos de desprezo A nossa alma está saturada do escárnio Dos que estão à sua vontade E do desprezo dos soberbos Salmo 140 Contra inimigos e perfídias Livra-me, Senhor, do homem perverso Guarda-me do homem violento Cujo coração maquina iniquidades E vive forjando contendas Aguçam a língua como a serpente Sob os lábios tem veneno de áspide Guarda-me, Senhor, da mão dos ímpios Preserva-me do homem violento Os quais se empenham por me desviar os passos Os soberbos ocultaram armadilhas e cordas contra mim Estenderam-me uma rede à beira do caminho Armaram ciladas contra mim Digo ao Senhor Tu és o meu Deus Acorde, Senhor, a voz das minhas súplicas Ó Senhor, força da minha salvação Tu me protegeste a cabeça no dia da batalha Não concedas, Senhor, ao ímpio os seus desejos Não permitas que vingue o seu mau propósito Se exaltam a cabeça os que me cercam Cubra-os a maldade dos seus lábios Caiam sobre eles brasas vivas Sejam atirados ao fogo Lançados em abismos Para que não mais se levantem O caluniador não se estabelecerá na terra Ao homem violento O mal o perseguirá Com golpe sobre golpe Sei que o Senhor manterá a causa do oprimido E o direito do necessitado Assim, os justos renderão graças ao teu nome Os retos habitarão na tua presença Salmo 7 Deus defende o justo contra o ímpio Senhor Deus meu, em ti me refugio Salva-me de todos os que me perseguem E livra-me Para que ninguém como leão Me arrebate Despedaçando-me Não havendo quem me livre Senhor meu Deus Se eu fiz o de que me culpam Se nas minhas mãos há iniquidade Se paguei com o mal A quem estava em paz comigo Eu que poupei aquele Que sem razão me oprimia Persiga o inimigo A minha alma E alcance-a Espezim no chão A minha vida E arraste no pó A minha glória Levanta-te, Senhor Na tua indignação Mostra a tua grandeza Contra a fúria dos meus adversários E desperta-te em meu favor Segundo o juízo Que designaste Reúnam-se Ao redor de ti Os povos E por sobre eles Remonta-te Às alturas O Senhor Julga os povos Julga-me, Senhor Segundo a minha retidão E segundo a integridade Que há em mim Cesse a malícia Dos ímpios Mas estabelece tu O justo Pois sondas a mente E o coração Ó justo Deus Deus é o meu escudo Ele salva os retos De coração Deus é justo O juiz Deus que sente indignação Todos os dias Se o homem não se converter Afiará Deus a sua espada Já armou o arco Tem no pronto Para ele preparou já instrumentos de morte Preparou suas setas inflamadas Eis que o ímpio está com dores de iniquidade Concebeu a malícia E dá à luz a mentira Abre e aprofunda uma cova E cai nesse mesmo poço que faz A sua malícia A sua malícia Lhe recai sobre a cabeça E sobre a própria mioleira Desce a sua violência Eu, porém, renderei graças ao Senhor Segundo a sua justiça E cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo Salmo 26 Apelo do justo Faz-me justiça, Senhor Pois tenho andado na minha integridade E confio no Senhor Sem vacilar Examina-me, Senhor E prova-me Sonda-me o coração E os pensamentos Pois a tua benignidade Tenho-a perante os olhos E tenho andado na tua verdade Não me tenho assentado com homens falsos E com os dissimuladores Não me associo Aborreço a súcia de malfeitores E com os ímpios Não me assento Lavo as mãos na inocência E assim andarei, Senhor Ao redor do teu altar Para entoar com voz alta Os louvores E proclamar as tuas maravilhas Todas Eu amo, Senhor A habitação de tua casa E o lugar onde tua glória assiste E não colhas a minha alma Com a dos pecadores Nem a minha vida Com a dos homens sanguinários Em cujas mãos há crimes E cuja destra Está cheia de subornos Quanto a mim, porém Ando na minha integridade Livra-me E tem compaixão de mim O meu pé está firme Em terreno plano Nas congregações Vendirei o Senhor Salmo 27 Anelo pela presença de Deus O Senhor é a minha luz E a minha salvação De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm Para me destruir Meus opressores e inimigos Eles é que tropeçam e caem Ainda que um exército se acampe contra mim Não se atemorizará o meu coração E se estourar contra mim a guerra Ainda assim terei confiança Uma coisa peço ao Senhor E a buscarei Que eu possa morar na casa do Senhor Todos os dias da minha vida Para contemplar a beleza do Senhor E meditar no seu templo Pois no dia da adversidade Ele me ocultará no seu pavilhão No recôndido do seu tabernáculo Me acolherá Ele varme-á sobre uma rocha Agora será exaltada a minha cabeça Acima dos inimigos que me cercam No seu tabernáculo Oferecerei sacrifício de júbilo Cantarei e salmodearei ao Senhor Ouve, Senhor, a minha voz Eu clamo Compadece-te de mim e responde-me Ao meu coração me ocorre Buscai a minha presença Buscarei, pois, Senhor, a tua presença Não me escondas, Senhor, a tua face Não rejeites com ira o teu servo Tu és o meu auxílio Não me recuses Nem me desampares Ó Deus da minha salvação Porque se meu pai e minha mãe Me desampararem O Senhor me acolherá Ensina-me, Senhor, o teu caminho E guia-me por vereda plana Por causa dos que me espreitam Não me deixes a vontade dos meus adversários Pois contra mim se levantam falsas testemunhas E os que só respiram crueldade Eu creio que verei a bondade do Senhor Na terra dos viventes Espera pelo Senhor Tem bom ânimo E fortifique-se o teu coração Espera, pois, pelo Senhor Salmo 91 Sob a sombra do Altíssimo O que habita no esconderijo do Altíssimo E descansa à sombra do Onipotente Diz ao Senhor Meu refúgio e meu baluarte Deus meu Em quem confio Pois ele te livrará do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Cobrir-te-á com as suas penas E sob suas asas Estarás seguro A sua verdade é pavês e escudo Não te assustarás do terror noturno Nem da seta que voa de dia Nem da peste que se propaga nas trevas Nem da mortandade que assola ao meio-dia Caiam mil ao teu lado E dez mil à tua direita Tu não serás atingido Somente com os teus olhos contemplarás E verás o castigo dos ímpios Pois disseste O Senhor é o meu refúgio Fizeste do Altíssimo a tua morada Nenhum mal te sucederá Praga nenhuma chegará à tua tenda Porque aos seus anjos Dará ordens a teu respeito Para que te guardem Em todos os teus caminhos Eles te sustentarão nas suas mãos Para não tropeçares Nalguma pedra Pisarás o leão e a áspide Calcarás aos pés O leãozinho e a serpente Porque a mim se apegou com amor Eu o livrarei Oluei a salvo Porque conhece o meu nome Ele me invocará E eu lhe responderei Na sua angústia Eu estarei com ele Livrá-lo-ei e o glorificarei Saciá-lo-ei com longevidade E lhe mostrarei a minha salvação Salmo 117 Todos os povos devem louvar ao Senhor Louvai ao Senhor Vós todos os gentios Louvai-o todos os povos Porque muito grande é a sua misericórdia Para conosco E a fidelidade do Senhor Subsiste para sempre Aleluia Salmo 123 Solicitude por auxílio divino A ti que habitas nos céus Eleva os olhos Como os olhos dos servos Estão fitos nas mãos dos seus senhores E os olhos da serva Na mão de sua senhora Assim os nossos olhos Estão fitos no Senhor Nosso Deus Até que se compadeça de nós Tem misericórdia de nós Senhor Tem misericórdia Pois estamos sobre modo Fartos de desprezo A nossa alma está saturada Do escárnio Dos que estão à sua vontade E do desprezo dos soberbos Salmo 140 Contra inimigos e perfídias Livra-me Senhor Senhor do homem perverso Guarda-me do homem violento Cujo coração maquina Iniquidades E vive forjando com penas Aguçam a língua Como a serpente Sob os lábios Tem veneno de áspide Guarda-me Senhor Da mão dos ímpios Preserva-me Do homem violento Os quais se empenham Por me desviar os passos Os soberbos Ocultaram armadilhas E cordas contra mim Estenderam-me Uma rede à beira do caminho Armaram ciladas contra mim Digo ao Senhor Tu és o meu Deus Acorde Senhor A voz das minhas súplicas Ó Senhor Força da minha salvação Tu me protegeste a cabeça No dia da batalha Não concedas Senhor Ao ímpio Os seus desejos Não permitas Que vingue O seu mau propósito Se exaltam a cabeça Os que me cercam Cubra-os A maldade Dos seus lábios Caiam Sobre eles Brasas vivas Sejam atirados Ao fogo Lançados em abismos Para que não mais Se levantem O caluniador Não se estabelecerá Na terra Ao homem violento O mal O perseguirá Com golpe Sobre golpe Sei que o Senhor Manterá a causa Do oprimido E o direito Do necessitado Assim Os justos Renderão graças Ao teu nome Os retos Habitarão Na tua presença Salmo 7 Deus defende O justo Contra o ímpio Senhor Deus meu Em ti me refugio Salva-me Salva-me de todos Os que me perseguem E livra-me Para que ninguém Como o leão Me arrebate Despedaçando-me Não havendo Quem me livre Senhor meu Deus Se eu fiz o De que me culpam Se nas minhas mãos Há iniquidade Se paguei com o mal A quem estava em paz Comigo Eu que poupei Aquele que sem razão Me oprimia Persiga o inimigo A minha alma E alcance-a Espezim No chão A minha vida E arraste No pó A minha glória Levanta-te Senhor Na tua indignação Mostra a tua Grandeza Contra a fúria Dos meus adversários E desperta-te Em meu favor Segundo o juízo Que designaste Reúnam-se Ao redor de ti Os povos E por sobre eles Remonta-te Às alturas O Senhor julga Os povos Julga-me Senhor Segundo a minha retidão E segundo a integridade Que há em mim Cesse a malícia Dos ímpios Mas estabelece tu O justo Pois sondas a mente E o coração Ó justo Deus Deus é o meu escudo Ele salva os retos De coração Deus é justo Juiz Deus que sente Indignação Todos os dias Se o homem Não se converter Afiará Deus A sua espada Já armou O arco Tendo pronto Para ele Preparou já Instrumentos de morte Preparou suas Setas inflamadas Eis que o ímpio Está com dores De iniquidade Concebeu a malícia E dá à luz A mentira Abre e aprofunda Uma cova E cai nesse mesmo Poço que faz A sua malícia E recai sobre a cabeça E sobre a própria Mioleira Desce a sua violência Eu porém Renderei graças ao Senhor Segundo a sua justiça E cantarei louvores Ao nome do Senhor Altíssimo Salmo 26 Apelo do justo Faz-me justiça Senhor Pois tenho andado Na minha integridade E confio no Senhor Sem vacilar Examina-me Senhor E prova-me Sonda-me o coração E os pensamentos Pois a tua benignidade Tenho-a Perante os olhos E tenho andado Na tua verdade Não me tenho assentado Com homens falsos E com os dissimuladores Não me associo Aborreço a súcia De malfeitores E com os ímpios Não me assento Lavo as mãos Na inocência E assim Andarei Senhor Ao redor do teu altar Para entoar Com voz alta Os louvores E proclamar As tuas maravilhas Todas Eu amo Senhor A habitação De tua casa E o lugar Onde tua glória Assiste E não colhas A minha alma Com a dos pecadores Nem a minha vida Com a dos homens Sanguinários Em cujas mãos Há crimes E cuja destra Está cheia De subornos Quanto a mim Porém Ando na minha Integridade Livra-me E tem compaixão De mim O meu pé Está firme Em terreno plano Nas congregações Vendirei o Senhor Salmo 27 Anelo pela presença De Deus O Senhor É a minha luz E a minha salvação De quem Terei medo O Senhor É a fortaleza Da minha vida A quem Temerei Quando malfeitores Me sobrevêm Para me destruir Meus opressores E inimigos Eles É que tropeçam E caem Ainda que um exército Se acampe Contra mim Não se atemorizará O meu coração E se estourar Contra mim A guerra Ainda assim Terei confiança Uma coisa Peço ao Senhor E a buscarei Que eu possa morar Na casa do Senhor Todos os dias Da minha vida Para contemplar A beleza do Senhor E meditar No seu templo Pois No dia Da adversidade Ele me ocultará No seu pavilhão No recôndido Do seu tabernáculo Me acolherá Elevar-me-á Sobre uma rocha Agora Será exaltada A minha cabeça Acima dos inimigos Que me cercam No seu tabernáculo Oferecerei Sacrifício De júbilo Cantarei E salmodearei Ao Senhor Ouve Senhor A minha voz Teu clamo Compadece-te de mim E responde-me Ao meu coração Me ocorre Buscai A minha presença Buscarei Pois Senhor A tua presença Não me escondas Senhor A tua face Não rejeites Com ira O teu certo Tu és O meu auxílio Não me recuses Nem me desampares Ó Deus Da minha salvação Porque se meu pai E minha mãe Me desampararem O Senhor Me acolherá Ensina-me Senhor O teu caminho E guia-me Por vereda plana Por causa Dos que me espreitam Não me deixes A vontade Dos meus adversários Pois contra mim Se levantam Falsas testemunhas E os que só Respiram Crueldade Eu creio Que verei A vontade Do Senhor Na terra Dos viventes Espera Pelo Senhor Tem bom ânimo E fortifique-se O teu coração Espera pois Pelo Senhor Salmo 91 Sob a sombra Do Altíssimo O que habita No esconderijo Do Altíssimo E descansa A sombra Do Onipotente Diz ao Senhor Meu refúgio E meu baluarte Deus meu Em quem confio Pois ele Te livrará Do laço Do passarinheiro E da peste Perniciosa Cobrir-te-á Com as suas penas E sob suas asas Estarás seguro A sua verdade É pavês E escudo Não te assustarás Do terror noturno Nem da seta Que voa de dia Nem da peste Que se propaga Nas trevas Nem da mortandade Que assola Ao meio-dia Caiam mil Ao teu lado E dez mil À tua direita Tu não serás Atingido Somente Com os teus olhos Contemplarás E verás O castigo Dos ímpios Pois Disseste O Senhor É o meu refúgio Fizeste do Altíssimo A tua morada Nenhum mal Te sucederá Praga nenhuma Chegará A tua tenda Porque aos seus anjos Dará ordens A teu respeito Para que te guardem Em todos os teus caminhos Eles te sustentarão Glorificarei Saciá-lo-ei Com longevidade E lhe mostrarei A minha salvação Salmo 117 Todos os povos Devem louvar Ao Senhor Louvai ao Senhor Vós todos os gentios Louvai-o Todos os povos Porque muito grande É a sua misericórdia Para conosco E a fidelidade Do Senhor Subsiste Para sempre Aleluia Salmo 123 Solicitude Por auxílio divino A ti Que habitas Nos céus Eleva os olhos Como os olhos Dos servos Estão fitos Nas mãos Dos seus senhores E os olhos Da serva Na mão De sua senhora Assim os nossos olhos Estão fitos No Senhor Nosso Deus Até que se compadeça De nós Tem misericórdia De nós Senhor Tem misericórdia Pois estamos Sobremodo Fartos De desprezo A nossa alma Está saturada Do escárnio Dos que estão A sua vontade E do desprezo Dos soberbos Salmo 140 Contra inimigos E perfídias Livra-me Senhor Do homem Perverso Guarda-me Do homem Violento Cujo coração Maquina Iniquidades E vive Forjando Contendas Aguçam A língua Como a serpente Sob os lábios Tem veneno De áspide Guarda-me Senhor Da mão Dos ímpios Preserva-me Do homem Violento Os quais Se empenham Por me Desviar Os passos Os soberbos Ocultaram Armadilhas E cordas Contra mim Estenderam-me Uma rede A beira Do caminho Armaram Ciladas Contra mim Digo ao Senhor Tu és o meu Deus Acorde Senhor A voz Das minhas Súplicas Ó Senhor Força Da minha Salvação Tu me Protegeste A cabeça No dia Da batalha Não concedas Senhor Ao ímpio Os seus desejos Não permitas Que vingue O seu mau Propósito Se exaltam A cabeça Os que me Cercam Cubra-os A maldade Dos seus lábios Caiam Sobre eles Brasas Vivas Sejam Atirados Ao fogo Lançados Em abismos Para que não Mais se Levantem O caluniador Não se Estabelecerá Na terra Ao homem Violento O mal O perseguirá Com golpe Sobre golpe Sei que o Senhor Manterá a causa Do oprimido E o direito Do necessitado Assim Os justos Renderão Graças ao teu nome Os retos Habitarão Na tua presença Salmo 7 Deus Defende o justo Contra o ímpio Senhor Deus Meu Em ti Me refugio Salva-me Salva-me De todos Os que Me perseguem E livra-me Para que Ninguém Como leão Me arrebate Despedaçando-me Não havendo Quem me livre Senhor Meu Deus Se eu fiz O De que me culpam Se nas minhas Mãos Há iniquidade Se paguei Com o mal A quem estava Em paz Comigo Eu que Poupei Aquele Que sem razão Me oprimia Persiga o inimigo A minha alma E alcance-a Espezim No chão A minha vida E arraste No pó A minha glória Levanta-te Senhor Na tua indignação Mostra a tua Grandeza Contra a fúria Dos meus adversários E desperta-te Em meu favor Segundo o juízo Que designaste Reúnam-se Ao redor de ti Os povos E por sobre eles Remonta-te Às alturas O Senhor Julga os povos Julga-me Senhor Segundo a minha Retidão E segundo a Integridade Que há em mim Cesse a malícia Dos ímpios Mas estabelece Tu O justo Pois Sondas a mente E o coração Ó justo Deus Deus é o meu Escudo Ele salva os Retos de coração Deus é justo Juiz Deus que sente Indignação Todos os dias Se o homem Não se converter Afiará Deus A sua espada Já armou O arco Tem no pronto Para ele Preparou já Instrumentos de morte Preparou suas Setas inflamadas Eis que o ímpio Está com dores De iniquidade Concebeu a malícia E dá à luz A mentira Abre e aprofunda Uma cova E cai nesse Mesmo poço Que faz A sua malícia Lhe recai Sobre a cabeça E sobre a própria Mioleira Desce a sua Violência Eu porém Renderei graças Ao Senhor Segundo a sua Justiça E cantarei louvores Ao nome do Senhor Altíssimo Salmo 26 Apelo do justo Faz-me justiça Senhor Pois tenho andado Na minha integridade E confio no Senhor Sem vacilar Examina-me Senhor E prova-me Sonda-me o coração E os pensamentos Pois a tua Benignidade Tenho-a Perante os olhos E tenho andado Na tua verdade Não me tenho Assentado com homens Falsos E com os Dissimuladores Não me associo Aborreço Assúcia De malfeitores E com os ímpios Não me assento Lavo as mãos Na inocência E assim Andarei Senhor Ao redor Do teu altar Para entoar Com voz alta Os louvores E proclamar As tuas maravilhas Todas Eu amo Senhor A habitação De tua casa E o lugar Onde tua glória Assiste E não colhas A minha alma Com a dos pecadores Nem a minha vida Com a dos homens Sanguinários Em cujas mãos Há crimes E cuja destra Está cheia De subornos Quanto a mim Porém Ando na minha Integridade Livra-me E tem compaixão De mim O meu pé Está firme Em terreno Plano Nas congregações Vendirei O Senhor Salmo 27 Anelo pela presença De Deus O Senhor É a minha luz E a minha salvação De quem Terei medo O Senhor É a fortaleza Da minha vida A quem Temerei Quando malfeitores Me sobrevêm Para me destruir Meus opressores E inimigos Eles É que tropeçam E caem Ainda que um exército Se acampe Contra mim Não se atemorizará O meu coração E se estourar Contra mim A guerra Ainda assim Terei confiança Uma coisa Peço ao Senhor E a buscarei Que eu possa morar Na casa do Senhor Todos os dias Da minha vida Para contemplar A beleza do Senhor E meditar No seu templo Pois No dia Da adversidade Ele me ocultará No seu pavilhão No recôndido Do seu tabernáculo Me acolherá Elevar-me-á Sobre uma rocha Agora Será exaltada A minha cabeça Acima dos inimigos Que me cercam No seu tabernáculo Oferecerei Sacrifício De júbilo Cantarei E salmodearei Ao Senhor Ouve Senhor A minha voz Teu clamo Compadece-te de mim E responde-me Ao meu coração Me ocorre Buscai A minha presença Buscarei Pois Senhor A tua presença Não me escondas Senhor A tua face Não rejeites Com ira O teu certo Tu és o meu auxílio Não me recuses Nem me desampares Ó Deus Da minha salvação Porque se meu pai E minha mãe Me desampararem O Senhor Me acolherá Ensina-me Senhor O teu caminho E guia-me Por vereda plana Por causa Dos que me espreitam Não me deixes A vontade Dos meus adversários Pois contra mim Se levantam Falsas testemunhas E os que só Respiram Crueldade Eu creio Que verei A bondade Do Senhor Na terra Dos viventes Espera Pelo Senhor Tem bom ânimo E fortifique-se O teu coração Espera Pois Pelo Senhor Salmo 91 Sob a sombra Do Altíssimo O que habita No esconderijo Do Altíssimo E descansa A sombra Do Onipotente Diz ao Senhor Meu refúgio E meu baluarte Deus meu Em quem confio Pois ele te livrará Do laço Do passarinheiro E da peste Perniciosa Cobrir-te-á Com as suas penas E sob suas asas Estarás seguro A sua verdade É pavês E escudo Não te assustarás Do terror Noturno Nem da seta Que voa de dia Nem da peste Que se propaga Nas trevas Nem da mortandade Que assola Ao meio-dia Caiam mil Ao teu lado E dez mil À tua direita Tu não serás Atingido Somente com os teus Olhos Contemplarás E verás O castigo Dos ímpios Pois disseste O Senhor É o meu refúgio Fizeste do Altíssimo A tua morada Nenhum mal Te sucederá Praga nenhuma Chegará À tua tenda Porque aos seus anjos Dará ordens A teu respeito Para que te guardem Em todos Os teus caminhos Eles Te sustentarão Nas suas mãos Para não tropeçares Nalguma pedra Pisarás o leão E a áspide Calcarás aos pés O leãozinho E a serpente Porque a mim Se apegou com amor Eu o livrarei Oluei a salvo Porque conhece O meu nome Ele me invocará E eu lhe responderei Na sua angústia Eu estarei com ele Livrá-lo-ei E o glorificarei Saciá-lo-ei Com longevidade E lhe mostrarei A minha salvação Salmo 117 Todos os povos Devem louvar Ao Senhor Louvai ao Senhor Vós todos os gentios Louvai-o Todos os povos Porque muito grande É a sua misericórdia Para conosco E a fidelidade Do Senhor Subsiste para sempre Aleluia Salmo 123 Solicitude por auxílio divino A ti que habitas nos céus Eleva os olhos Como os olhos dos servos Estão fitos nas mãos Dos seus senhores E os olhos da serva Na mão de sua senhora Assim os nossos olhos Estão fitos no Senhor Nosso Deus Até que se compadeça de nós Tem misericórdia de nós Senhor Tem misericórdia Pois estamos Sobremodo Fartos de desprezo A nossa alma está saturada Do escárnio Dos que estão A sua vontade E do desprezo Dos soberbos Salmo 140 Contra inimigos E perfídias Livra-me Senhor Do homem perverso Guarda-me do homem violento Cujo coração maquina Iniquidades E vive forjando contendas Aguçam a língua Como a serpente Sob os lábios Tem veneno de áspide Guarda-me Senhor Da mão dos ímpios Preserva-me Do homem violento Os quais se empenham Por me desviar os passos Os soberbos Ocultaram armadilhas E cordas contra mim Estenderam-me Uma rede à beira do caminho Armaram ciladas contra mim Digo ao Senhor Tu és o meu Deus Acorde Senhor A voz das minhas súplicas Ó Senhor Força da minha salvação Tu me protegeste a cabeça No dia da batalha Não concedas Senhor Ao ímpio Os seus desejos Não permitas Que vingue o seu Mal propósito Se exaltam a cabeça Os que me cercam Cubra-os A maldade dos seus lábios Caiam sobre eles Brasas vivas Sejam atirados ao fogo Lançados em abismos Para que não mais Se levantem O caluniador Não se estabelecerá Na terra Ao homem violento O mal O perseguirá Com golpe Sobre golpe Sei que o Senhor Como leão Me arrebate Despedaçando-me Não havendo Quem me livre Senhor Meu Deus Se eu fiz o De que me culpam Se nas minhas mãos Há iniquidade Se paguei com o mal A quem estava em paz Comigo Eu que poupei Aquele que sem razão Me oprimia Persiga o inimigo A minha alma E alcance-a Espezim no chão A minha vida E arraste no pó A minha glória Levanta-te Senhor Na tua indignação Mostra a tua grandeza Contra a fúria Dos meus adversários E desperta-te Em meu favor Segundo o juízo Que designaste Reúnam-se Ao redor de ti Os povos E por sobre eles Remonta-te Às alturas O Senhor Julga os povos Julga-me Senhor Segundo a minha retidão E segundo a integridade Que há em mim Cesse a malícia Dos ímpios Mas estabelece tu O justo Pois sondas a mente E o coração Ó justo Deus Deus é o meu escudo Ele salva os retos De coração Deus é justo o juiz Deus que sente indignação Todos os dias Se o homem não se converter Afiará Deus a sua espada Já armou o arco Tem no pronto Para ele preparou Já instrumentos de morte Preparou suas setas Inflamadas Eis que o ímpio Está com dores De iniquidade Concebeu a malícia E dá à luz A mentira Abre e aprofunda Uma cova E cai nesse mesmo Poço que faz A sua malícia Lhe recai Sobre a cabeça E sobre a própria Mioleira Desce a sua violência Eu porém Renderei graças Ao Senhor Segundo a sua justiça E cantarei louvores Ao nome do Senhor Altíssimo Salmo 26 Apelo do justo Faz-me justiça Senhor Pois tenho andado Na minha integridade E confio no Senhor Sem vacilar Examina-me Senhor E prova-me Sonda-me o coração E os pensamentos Pois a tua benignidade Tenho-a Perante os olhos E tenho andado Na tua verdade Não me tenho assentado Com homens falsos E com os dissimuladores Não me associo Aborreço a súcia De malfeitores E com os ímpios Não me assento Lavo as mãos Na inocência E assim Andarei Senhor Ao redor do teu altar Para entoar Com voz alta Os louvores E proclamar As tuas maravilhas Todas Eu amo Senhor A habitação De tua casa E o lugar Onde tua glória Assiste E não colhas A minha alma Com a dos pecadores Nem a minha vida Com a dos homens Sanguinários Em cujas mãos Há crimes E cuja destra Está cheia De subornos Quanto a mim Porém Ando na minha Integridade Livra-me E tem compaixão De mim O meu pé Está firme Em terreno plano Nas congregações Vendirei o Senhor Salmo 27 Anelo pela presença De Deus O Senhor É a minha luz E a minha salvação De quem Terei medo O Senhor É a fortaleza Da minha vida A quem Temerei Quando Malfeitores Me sobrevêm Para me destruir Meus opressores E inimigos Eles É que tropeçam E caem Ainda que um exército Se acampe Contra mim Não se atemorizará O meu coração E se estourar Contra mim A guerra Ainda assim Terei confiança Uma coisa Peço ao Senhor E a buscarei Que eu possa morar Na casa do Senhor Todos os dias Da minha vida Para contemplar A beleza do Senhor E meditar No seu templo Pois No dia Da adversidade Ele me ocultará No seu pavilhão No recôndido Do seu tabernáculo Me acolherá Elevar-me-á Sobre uma rocha Agora Será exaltada A minha cabeça Acima dos inimigos Que me cercam No seu tabernáculo Oferecerei Sacrifício De júbilo Cantarei E salmodearei Ao Senhor Ouve Senhor A minha voz Eu clamo Compadece-te De mim E responde-me Ao meu coração Me ocorre Buscai A minha presença Buscarei Pois Senhor A tua presença Não me escondas Senhor A tua face Não rejeites Com ira O teu certo Tu és O meu auxílio Não me recuses Nem me desampares Ó Deus Da minha salvação Porque se meu pai E minha mãe Me desampararem O Senhor Me acolherá Ensina-me Senhor Teu caminho E guia-me Por vereda plana Por causa Dos que me espreitam Não me deixes A vontade Dos meus adversários Pois contra mim Se levantam Falsas testemunhas E os que só Respiram Crueldade Eu creio Que verei A bondade Do Senhor Na terra Dos viventes Espera Pelo Senhor Tem bom ânimo E fortifique-se O teu coração Espera pois Pelo Senhor Salmo 91 Sob a sombra Do Altíssimo O que habita No esconderijo Do Altíssimo E descansa A sombra Do Onipotente Diz ao Senhor Meu refúgio E meu baluarte Deus meu Em quem confio Pois ele te livrará Do laço Do passarinheiro E da peste Perniciosa Cobrir-te-á Com as suas penas E sob suas asas Estarás seguro A sua verdade É pavês E escudo Não te assustarás Do terror Noturno Nem da seta Que voa de dia Nem da peste Que se propaga Nas trevas Nem da mortandade Que assola Ao meio-dia Caiam mil Ao teu lado E dez mil A tua direita Tu não serás Atingido Somente com os teus Olhos Contemplarás E verás O castigo Dos ímpios Pois Disseste O Senhor É o meu refúgio Fizeste do Altíssimo A tua morada Nenhum mal Te sucederá Praga nenhuma Chegará A tua tenda Porque Aos seus anjos Dará ordens A teu respeito Para que te guardem Em todos Os teus caminhos Eles Te sustentarão Nas suas mãos Para não tropeçares Nalguma pedra Pisarás O leão E a áspide Calcarás Aos pés O leãozinho E a serpente Porque a mim Se apegou Com amor Eu o livrarei Oluei a salvo Porque conhece O meu nome Ele me invocará E eu lhe responderei Na sua angústia Eu estarei com ele Livrá-lo-ei E o glorificarei Saciá-lo-ei Com longevidade E lhe mostrarei A minha salvação Salmo 117 Todos os povos Devem louvar Ao Senhor Louvai ao Senhor Vós todos os gentios Louvai-o Todos os povos Porque muito grande É a sua misericórdia Para conosco E a fidelidade do Senhor Subsiste para sempre Aleluia Salmo 123 Solicitude por auxílio divino A ti Que habitas nos céus Eleva os olhos Como os olhos dos servos Estão fitos nas mãos Dos seus senhores E os olhos da serva Na mão de sua senhora Assim os nossos olhos Estão fitos no Senhor Nosso Deus Até que se compadeça de nós Tem misericórdia de nós Senhor Tem misericórdia Pois estamos sobre modo Fartos de desprezo A nossa alma está saturada Do escárnio Dos que estão à sua vontade E do desprezo dos soberbos Salmo 140 Contra inimigos e perfídias Livra-me, Senhor, do homem perverso Guarda-me do homem violento Cujo coração maquina iniquidades E vive forjando contendas Aguçam a língua como a serpente Sob os lábios tem veneno de áspide Guarda-me, Senhor, da mão dos ímpios Preserva-me do homem violento Os quais se empenham Por me desviar os passos Os soberbos Ocultaram armadilhas e cordas contra mim Estenderam-me uma rede E a peira do caminho Armaram ciladas contra mim Digo ao Senhor Tu és o meu Deus Acorde, Senhor, a voz das minhas súplicas Ó Senhor, força da minha salvação Tu me protegeste a cabeça no dia da batalha Não concedas, Senhor, ao ímpio os seus desejos Não permitas que vingue o seu mau propósito Se exaltam a cabeça os que me cercam Cubra-os a maldade dos seus lábios Caiam sobre eles brasas vivas Sejam atirados ao fogo Lançados em abismos Para que não mais se levantem O caluniador não se estabelecerá na terra Ao homem violento o mal o perseguirá Com golpe sobre golpe Sei que o Senhor manterá a causa do oprimido E o direito do necessitado Assim os justos renderão graças ao teu nome Os retos habitarão na tua presença Salmo 7 Deus defende o justo contra o ímpio Senhor Deus meu, em ti me refugio Salva-me de todos os que me perseguem E livra-me para que ninguém como leão Me arrebate Desfidaçando-me, não havendo quem me livre Senhor meu Deus, se eu fiz o de que me culpam Se nas minhas mãos há iniquidade Se paguei com o mal a quem estava em paz comigo Eu que poupei aquele que sem razão me oprimia Persiga o inimigo a minha alma E alcance-a Espezim no chão a minha vida E arraste no pó a minha glória Levanta-te Senhor na tua indignação Mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários E desperta-te em meu favor Segundo o juízo que designaste Reúnam-se ao redor de ti os povos E por sobre eles remonta-te às alturas O Senhor julga os povos Julga-me, Senhor Segundo a minha retidão E segundo a integridade que há em mim Cesse a malícia dos ímpios Mas estabelece tu, ó justo Pois sondas a mente e o coração Ó justo Deus Deus é o meu escudo Ele salva os retos de coração Deus é justo, juiz Deus que sente indignação todos os dias Se o homem não se converter Afiará Deus a sua espada Já armou o arco, tem no pronto Para ele preparou já instrumentos de morte Preparou suas setas inflamadas Eis que o ímpio está com dores de iniquidade Concebeu a malícia e dá à luz a mentira Abre e aprofunda uma cova E cai nesse mesmo poço que faz A sua malícia lhe recai sobre a cabeça E sobre a própria mioleira Desce a sua violência Eu, porém, renderei graças ao Senhor Segundo a sua justiça E cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo Salmo 26 Apelo do justo Faz-me justiça, Senhor Pois tenho andado na minha integridade E confio no Senhor Sem vacilar Examina-me, Senhor E prova-me Sonda-me o coração e os pensamentos Pois a tua benignidade Tenho-a perante os olhos E tenho andado na tua verdade Não me tenho assentado com homens falsos E com os dissimuladores Não me associo Aborreço a súcia de malfeitores E com os ímpios Não me assento Lavo as mãos na inocência E assim Andarei, Senhor Ao redor do teu altar Para entoar Com voz alta Os louvores E proclamar as tuas maravilhas Todas Eu amo, Senhor A habitação de tua casa E o lugar onde tua glória assiste E não colhas a minha alma Com a dos pecadores Nem a minha vida Com a dos homens sanguinários Em cujas mãos há crimes E cuja destra está cheia de subornos Quanto a mim, porém Ando na minha integridade Livra-me E tem compaixão de mim O meu pé está firme Em terreno plano Nas congregações Vendirei o Senhor Salmo 27 Anelo pela presença de Deus O Senhor é a minha luz E a minha salvação De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm Para me destruir Meus opressores e inimigos Eles é que tropeçam e caem Ainda que um exército Se acampe contra mim Não se atemorizará O meu coração E se estourar contra mim A guerra Ainda assim Terei confiança Uma coisa peço ao Senhor E a buscarei Que eu possa morar Na casa do Senhor Todos os dias da minha vida Para contemplar a beleza do Senhor E meditar no seu templo Pois no dia da adversidade Ele me ocultará No seu pavilhão No recôndido Do seu tabernáculo Me acolherá Ele varme-á Sobre uma rocha Agora Será exaltada A minha cabeça Acima dos inimigos Que me cercam No seu tabernáculo No seu tabernáculo Oferecerei sacrifício De júbilo Cantarei E salmodearei Ao Senhor Ouve Senhor A minha voz Eu clamo Compadece-te de mim E responde-me Ao meu coração Me ocorre Buscai A minha presença Buscarei Pois Senhor A tua presença Não me escondas Senhor A tua face Não rejeites com ira O teu servo Tu és o meu auxílio Não me recoses Nem me desampares Ó Deus Da minha salvação Porque se meu pai E minha mãe Me desampararem O Senhor Me acolherá Ensina-me Senhor O teu caminho E guia-me Por vereda plana Por causa Dos que me espreitam Não me deixes A vontade Dos meus adversários Pois contra mim Se levantam Falsas testemunhas E os que só Respiram Crueldade Eu creio Que verei A vontade Do Senhor Na terra Dos viventes Espera pelo Senhor Tem bom ânimo E fortifique-se O teu coração Espera pois Pelo Senhor Salmo 91 Sob a sombra Do Altíssimo O que habita No esconderijo Do Altíssimo E descansa A sombra Do Onipotente Diz ao Senhor Meu refúgio E meu baluarte Deus meu Em quem confio Pois ele Te livrará Do laço Do passarinheiro E da peste E da peste perniciosa Cobrir-te-á Com as suas penas E sob suas asas Estarás seguro A sua verdade É pavês E escudo Não te assustarás Não te assustarás Do terror E do Altíssimo Com amor Com amor Eu o livrarei O loei a salvo Porque conhece O meu nome Ele me invocará E eu lhe responderei Na sua angústia E a fidelidade E a fidelidade Não te assustarás Não te assustarás Não te assustarás O coração E as suas asas Contra mim E as suas asas Digo ao Senhor Tu és o meu Deus Acorde Senhor A voz das minhas súplicas Ó Senhor Força da minha salvação Tu me protegeste a cabeça No dia da batalha Não concedas Não concedas Senhor Ao ímpio Os seus desejos Não permitas Que vingue O seu mau propósito Se exaltam a cabeça Os que me cercam Cubra-os A maldade Dos seus lábios Caiam Sobre eles Brasas vivas Sejam Atirados Ao fogo Lançados Em abismos Para que não Mais Se levantem O caluniador Não se estabelecerá Na terra Ao homem Violento O mal O perseguirá Com golpe Sobre golpe Sei que o Senhor Manterá a causa Do oprimido E o direito Do necessitado Assim Os justos Renderão graças Ao teu nome Os retos Habitarão Na tua presença